Chama pra mim o Lucas, tá tudo ok com ele lá? Ele vai contar pra mim aqui da desarticulação do ponto de venda de entorpecentes na cidade de Freino Asensio. Ó Lucas, quando te chamei eu falei que o curioso da história é que esse povo saiu corrido de Teoflotone. Lucas, Lucas, boa tarde. Ei Nico, boa tarde pra você uma vez mais, pra todos que nos acompanham, pra nossa audiência no Balanço Geral. Bom, na cidade de Freino Asensio foi identificado pela polícia a presença de traficantes de Teoflotone. Essa informação é da polícia. No boletim de ocorrência conta que eles foram identificados e ao serem abordados pela polícia eles tentaram fugir. Eram dois indivíduos. Um deles, inclusive, estava com uma pochete e com eles, depois que eles foram capturados pela polícia, foi identificado grande quantidade de drogas, como a gente vê aí na tela. A polícia apreendeu todo este material. Se trata de 198 buchas de maconha, 70 reais em dinheiro e também 1 dólar. Volto com você Nico. É, é. Agora é pagar, né? Vai responder lá. Lucas, depois você volta aqui no BG. Lucas. 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 Tchau.